Se quiser exclusividade, é só na LF Ave Maria, tinha que ser o Jorinha De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco a ice, embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dê atenção, tão gatona não tem moral por ser Passa, mostra o papo, família educa, me chama de filha da Só quem marcha pra cima, nóita nas pistas, tô louca, maluca, não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato, fazendo aquela conexão Tipo da imaresia, ó o que tá tendo, quem diria que não E quem é, tá ligado, chega o salto, mesmo afintos que é mesmo a sintonia Pessoa do jeito que eu sempre vi, mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com três é secreto, vai ter que orar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto, tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de foco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona não tem moral por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de foco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona não tem moral por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de foco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona não tem moral por ser Passa nosso papo com milha e duca, me chama de filha da Só quem marcha pra cima, nota nas pistola, o calma aluca não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato, fazendo aquela conexão Tipo Zé Maresia, ó o que tá tendo, quem diria que não E quem é, tá ligado, chega o salto, mesmo afim dos que é mesmo a sintonia Despeçoado o jeito que eu sempre vi, mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto, vai ter que urar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto, tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agomona na milha, meu jet na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de foco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona não tem moral por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agomona na milha, meu jet na pista, e aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de foco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona não tem moral por ser Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o Joria Tch, 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 tch tch Tch, tch tch Tch... 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 Tch trono... Legenda Adriana Zanotto